Vai lá de volta hein galera Com mais um CDzão Jovem Pão Jovem Pão volume 1 É não, é pão É o CD Jovem Pão Diretamente do carrinho 514 em Torre Para todo Brasil Ligão Ele vai meu próprio Original por aqui Primeira faixa Buscasinha no Top Gear É esse só pra quem teve infância amigão Vem já jogou Top Gear ai Vai vendo Diretamente da 8ª região Para todo Brasil CD de Jovem Pão É pão É pão Mais um CDzão pra galera Vai acelerar, fazer os oranjos, rodar na madrugada e não tem preguiça Apesar que tá tendo muita limita, mas ainda tá podendo rodar Roda na madrugada, não para o coro, vai comer e não tem preguiça Mais um sedizão dedicado aos fãs então, hein D.G. Wagner, o próprio original O alô, o frego Lucifer son of the morning, I'm gonna chase you out of earth Lucifer son of the morning, I'm gonna chase you out of earth Lucifer son of... Lucifer son of the morning, I'm gonna chase you out of earth Lucifer son of the morning, I'm gonna chase you out of earth Acredito son of the morning, I'm gonna chase you out of earth Lucifer solo know that I will do, you were wrong There's a moon of me